Guneque, lava as mãos contra o coronavírus. Assim, agora a gente vai fazer sabão. Bastante sabão. Bastante sabão. Vai esfregar bastante. Vai esfregar bastante. Isso, no outro braço. Isso. Entre as mãos, os dedinhos. Isso. Bem lavado, né? É. Agora a gente vai lavar. Isso. Vai secar. Vai secar agora. Bastante. Agora o beijo da tia Monige. Beijo da tia Monige. Beijo da tia Monige.